Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 2.813 dividido por 4. Quanto que dá? Para responder a esta pergunta, é importante que a gente conheça bem a tabuada do nosso divisor. Nosso divisor aqui é o 4. Você lembra como é que se chama o nome do número que fica nessa posição aqui? Dividendo. Muito bem! Esse cara aqui é o dividendo, esse aqui é o divisor. Vamos relembrar aqui a tabuada do nosso divisor. Isto é, vamos relembrar a tabuada do 4. Quanto que dá 0 vezes 4? 0. 1 vezes 4? 4. 2 vezes 4? 8. 3 vezes 4? 12. 4 vezes 4? 16. 5 vezes 4? 20. Muito bem! 6 vezes 4? 24. 7 vezes 4? 28. Excelente! 8 vezes 4? 22. E 9 vezes 4? 36. Vamos lá! Não começamos a divisão por esse 2, porque 2 é menor do que 4. Podemos começar a divisão pelo 28? Sim. É, 28 já dá para dividir para 4, né? 28 é maior do que 4. A gente coloca esse tracinho aqui para indicar que começaremos a divisão pelo 28. Deixa eu te perguntar, qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um resultado mais próximo de 28 sem passar? Pode até dar um resultado igual a 28. Qual é esse número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um resultado mais próximo de 28 sem passar? É o 7. Muito bem! 7 vezes 4 dá igual a 28. O que a gente faz? Escreve o 7 no quociente. Como 7 vezes 4 é igual a 28, a gente escreve 28 abaixo desse 28 aqui, e faz uma subtração. Deixa eu te perguntar, 28, tira 28, com quanto a gente fica? Zero. Exatamente! Então agora o que a gente faz? A gente deve baixar o próximo algarismo. Esse algarismo aqui é o? 1. Muito bem! Baixa aí o 1, o que eu tenho que fazer? Aquela perguntinha de sempre. Vamos lá! Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um resultado mais próximo de 1 sem passar? Que número é esse de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um resultado mais próximo de 1 sem passar? Qual é o número? Qual é o número? Qual é o número? Qual é o número de 0 a 9 desses aqui? Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um resultado mais próximo de 1 sem passar? Zero. Zero. Porque se você pegar aqui, o número 1, uma vez 4, dá 4 que já passa de 1. Não pode passar. Pode até dar igual. Então, o número é o zero. Então, você escreve zero no quociente. Zero vezes 4 é igual a zero. Escreve zero abaixo do 1, faz a subtração. 1 menos zero dá 1. De acordo com o algoritmo, o que a gente deve fazer? Baixar o 13. Isso, baixar o próximo algarismo. Ficamos aqui com o número 13. Sempre que a gente baixa um algarismo, preste atenção. Sempre que a gente baixa um algarismo, a gente tem que fazer a perguntinha. Qual é o número de zero a 9? Complete. Qual é o número de zero a 9? Que multiplicado por 4 dá um resultado mais próximo de 13. Sem passar. Sem passar. Qual é esse número? De zero a 9 multiplicado por 4 dá um resultado próximo de 13 sem passar. É o 3. É o 3. 4 vezes 4 dá 16, passa de 13. Então, o número é o 3. Você escreve o 3 no quociente. 3 vezes 4 é igual a 12. Você escreve bem aqui o 12, faz a subtração. 13 tira 12. Quanto que fica? 1. Fica 1. Temos algarismos visíveis para baixar? Não. O que a gente faz? Coloca a vírgula no quociente. E a partir desse momento, quando a gente for baixar, a gente baixa quem? Zero. Então, a gente baixou o zero. Ficamos com quanto aqui? 10. Baixamos o zero? Tem que fazer a perguntinha. Como é que fica a perguntinha? Fale. Qual o número que multiplicado por 4 dá um resultado perto do 10 sem passar? Exatamente. Qual é o número de zero a 9 que multiplicado por 4 é um resultado próximo de 10 sem passar? Qual é esse número? Olha para a tabuada. Qual que é? 2. Exatamente. 2 vezes 4 dá 8. Chega mais pertinho de 10. Então, você escreve o 2 aqui. 2 vezes 4 é 8. Você escreve o 8 abaixo do 10 e faz a subtração. 10 tira o 8 e fica 2. Ok? Agora, como eu já tinha colocado a vírgula, eu posso baixar quem? O zero. O zero. Para continuar. A gente fica aqui com 20. Como é que fica a perguntinha? Qual é o número de zero a 9? Complete. Multiplicado por 4, que dá um resultado próximo a 20 sem passar. Que número é esse? É o 5. Pronto. O baixo é a tabuada, né? É o 5. 5 vezes 4, professor, dá igual a 20. Aí, fazendo a subtração, não sobra mais nada. Tá certo? Podemos dizer que 2.813 dividido por 4 dá igual a quanto? 703,25. Exatamente. Não sobrou nada, né? A gente pode dizer que foi uma divisão completa, uma divisão exata. Se você quiser conferir que a divisão de fato está correta, você pode multiplicar 4 por 703,25 e observar que o resultado será realmente 2.813. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente vai ficar muito feliz de ver. Um abraço e até a próxima. Tchau.